Música 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 Eu queria ter vindo pega a chuveira, viu? Nossa, eu ia vir demais, cara! Nossa! Música A CIDADE NO BRASIL Meu Deus, não tá dando tempo pra nada nessa luta O árbitro já abriu contagem A favor do Marcelo Juliano, o atleta que entrou com menos um ponto Lutando aí contra Anderson Júnior do Corner Azul Minha nossa, mas o Juliano vem na disposição Marcelo Juliano já entrou com menos um ponto Meu Deus do céu Esses caras entraram pra mudar toda a história do Box Evolution 4 É uma luta típica Ameaçou ali o Marcelo Minha nossa, é cada tijolada meu amigo Não pode perder nada dessa luta Tá aí o Anderson Tentando aplicar bons golpes ali pra cima do Marcelo Quase que sobrou pro Marcos Vinícius agora, viu? Quase que sobrou pra filmagem ali agora O árbitro já separa a luta Coloca cada um no seu... Boa direita que entrou agora Do Alessandro Júnior O Alessandro Júnior vai marcando o golpe ali Vem marcando o seu adversário com o Jebs E recebe agora um cruzadaço de direita Vem com tudo o Marcelo Marcelo agora colocou o seu adversário nas cordas Quer nocautear de todo jeito Minha nossa Que que é isso? Entrou numa disposição impressionante Fight Fight Tomou agora um cruzado Dois Jebs Meu Deus Final de primeiro round daqui a pouquinho Tem mais luta pra você Fique aí, não saia daí Box Evolution 4 Atenção 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 Muito bem senhoras e senhores Vamos para o segundo round dessa luta Que começou Alucinante Vamos ver como os atletas estarão nesse Nesse round Vem batendo ali agora o Marcelo Juliano Vem com tudo pra cima do Alessandro Júnior O árbitro Abriu contagem Abriu contagem É cada marretada Que o Marcelo Juliano Vem com tudo O que é isso? Muito bem, senhoras e senhores, estamos para o resultado oficial deste combate, vitória no segundo round, o nocaute técnico do corner vermelho, Marcelo Juliano. O que é isso? O que é isso?